A CIDADE NO BRASIL Eu não consigo dizer assim sem pensar. Acho que em termos de relação nós complementamos-nos muito, muito bem. Somos bastante saudáveis e pronto, acho que é uma relação boa. A CIDADE NO BRASIL 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 Quando penso na energia, penso no que há de bom na vida. É um sentimento muito forte. É uma mulher incrível e que me faz muito feliz. O Fernando é o amor da minha vida Espero que sejamos muito felizes juntos Que seja o amor Para a vida toda Que tenhamos muitos filhos juntos E que conseguiremos realizar Todos os nossos filhos Os meus filhos I feel you breathe Next to me It's everything I see You're a galaxy of stars Bidding on my heart You're a lighthouse on the sea Heaven or a symphony You're the rising of the sky Bringing colors back to life I see You'll never go unnoticed Cause you've got my eyes in for me I see If there's anything I know I hope you know this I see Your galaxy of stars In my heart It aids me really People alive It is fresh inirited When I'm with her Música Quando eu olho para ele, eu vejo um sonho realizado Ele é tudo aquilo que eu sempre imaginei para mim É o meu melhor amigo e é tudo Que seja um dia incrível, que nos divertimos bastante e que amo sempre muito É tudo para mim, é a pessoa mais importante da minha vida Música Música Música